Então, continuando a leitura do livro O Diário de um Banana, vai fundo! Por sorte, Suquinho e sua gangue conheciam os melhores esconderijos do acampamento e a gente ficou atrás da lanchonete, até a barra estar limpa de novo. Eu nunca tinha feito parte de uma galera antes e aquilo estava ficando divertido. Em seguida, eles quiseram descer até o campo, perto do lago, para jogar alguma coisa. Pensei que fosse algo normal, tipo vôlei ou queimada, e fui junto. Mas os caras tinham sua própria ideia de diversão. A maior parte dos jogos envolvia levar boladas ou ser jogado no chão, e às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. A última coisa que jogamos foi corrente humana, em que todo mundo dá as mãos e tenta impedir o outro de passar. Mas era impossível barrar o Marcos Grande, então ficamos bastante machucados. Parecia que todos estavam prontos para finalizar o dia, mas aí uma coisa despencou do céu. Eram os adolescentes lá do morro, que estavam atirando melancias com a rede. A gente correu para se esconder no barracão, onde guardavam os caiaques. E foi lá que o Suquinho me explicou o que estava acontecendo. Ele disse que toda vez que ele e sua gangue usavam o campo, os adolescentes faziam um bombardeio de melancias. Seria muito melhor se tivesse me contado isso antes, de eu topar descer até lá. Mas o Suquinho disse que hoje ele e seus homens estavam prontos para o contra-ataque. Eles tinham escondido umas arminhas d'água nos caiaques e estavam com grande poder de fogo. Cada um escolheu uma. E como eu era um novato, acabei ficando por último. Não curti muito a ideia de combater um bando de adolescentes. Então disse para os caras que a minha família devia estar me procurando. Mas o Suquinho falou que agora eu era um deles. E que aquela briga era de todos. Eu deveria ter dado fora nessa hora. Mas não queria decepcionar os caras. A gente se juntou em torno do Suquinho. E ele mostrou seu plano. Alguém ia precisar servir de isca no lago. Enquanto o restante da galera subiu o morro. Para pegar os adolescentes pela retaguarda. Ninguém quis ser voluntário. Então a gente fez uma votação. E assim o Marcos Grande foi escolhido. Para mim foi bom. Porque fiquei com a arminha dele. O Marcos Grande foi remando até o meio do lago. E como esperado. Os adolescentes abriram fogo assim que o avistaram. Foi quando o resto de nós entrou em ação. A gente tacou com tudo o que tinha. E quando as armas ficaram vazias. Os adolescentes estavam encharcados. Mas seria melhor se o Suquinho tivesse planejado o que fazer depois. Porque só o que a gente conseguiu foi irritar aqueles caras. Eles nos perseguiram pela recepção. E depois até a lavanderia. Pensei que fossem conseguir pegar a gente. Mas aí o Marcos Grande reapareceu no momento perfeito. Com isso ganhamos um pouco mais de tempo. Que usamos recarregando as armas na máquina de refri da lanchonete. O piloto pegou alguns tubos de ketchup e mostarda. Para aumentar nosso poder de fogo. Então quando os caras chegaram. Estava todo mundo pronto. E não sei se foi por causa do refri ou do ketchup. Mas logo depois. A lanchonete ficou cheia de abelhas. Corremos até o esconderijo que tínhamos usado mais cedo. E fomos recuperar o fôlego. Estava todo mundo comemorando. Mas o Suquinho parecia preocupado. Ele disse que os adolescentes iam vir atrás de nós. E que o diretor do acampamento ia ficar uma fera. Quando visse aquela bagunça na lanchonete. O piloto falou que a gente podia fazer um pacto. Para garantir que se um de nós fosse pego. Não ia dedurar ninguém. E todo mundo topou. Mas a coisa se complicou. Na hora de definir o castigo. Para quem não cumprisse o pacto. Porque cada um tinha uma ideia diferente do que podia ser. O Marcos Grande falou que quem não cumprisse o pacto. Ia atravessar um corredor polonês de macarrão de piscina. Mas isso me pareceu pesado demais. O Marcos Médio falou que se alguém dedurasse. Ia ter que usar a cueca na cabeça por um dia inteiro. Alguns queriam levar a coisa ainda mais longe. O testa falou que tinha que ser a cueca do pai. E passar em frente ao lugar onde ficam as garotas bonitas na hora do almoço. Então começaram a discutir se era melhor usar uma cueca limpa ou suja. E a conversa virou briga de novo. Mas fiquei contente com isso. Porque me deu a chance de cair fora. Dia da semana. Terça-feira. Ainda bem que a mamãe não tinha grandes planos para a gente hoje. Porque depois de tudo que aconteceu ontem. Eu só queria passar despercebido pelo resto da viagem. Ela foi até a lojinha comprar coisas para o jantar. E quando voltou. Estava toda empolgada. Por causa de um folheto que pegou na recepção. Ninguém se empolgou com a ideia de uma festa na piscina. Mas a mamãe falou que podia ser o evento ideal para mudar o clima da viagem. Quando ela enfia uma coisa na cabeça. Não tem como tirar. Além disso. Tinha feito um calor danado durante o dia todo. E achei que seria bom me refrescar por algumas horas. A mamãe tinha esquecido de pegar talheres de plástico na lojinha. Então me mandou lá comprar. Estava meio preocupado que alguns adolescentes. Pudessem me ver. Então queria ir num pé e voltar no outro. Mas fui obrigado a parar. Quando Marcos Médio me chamou. Bem na hora que eu passei pelo lugar. Onde a gente se escondeu ontem. Marcos Médio contou que naquela manhã. Começaram a aparecer cartazes por todo o acampamento. E me mostrou um que tinha pegado na lavanderia. No segundo que vi o pôster. Soube que era uma pegadinha. Falei para o Marcos Médio. Que o pessoal que cuida do acampamento. Estava tentando pegar os moleques. Que destruíram a lanchonete. E estavam usando sorvete como isca. Disse para ele não cair nessa. E avisar os outros também. Mas ele disse que era tarde demais. Porque quando os primeiros cartazes apareceram. O Suquinho e os outros caras. Foram direto para a recepção. Com as arminhas d'água. Marcos Médio explicou que também ia. Mas que precisou ir ao trailer e buscar sua arma. E quando chegou na recepção. As portas já estavam trancadas. Então Marcos Médio subiu num cesto de lixo reciclável. Para espiar pela janela. E ver o que estava rolando. E o que ele viu não era nada bonito. A real é que não tinha sorvete mesmo. O diretor do acampamento. Estava dizendo aos caras que eles iam ter que limpar a lanchonete amanhã cedo. E usar escovas de dente para esfregar tudo. Acho que o Suquinho não curtiu ouvir isso. Então disse para o diretor que tudo não passava de um grande mal entendido. Suquinho falou que ele e os outros caras. Tinham entrado de gaiato na confusão. E que quem tinha começado tudo estava solta. E quando o diretor perguntou quem era o cabeça. Suquinho resolveu jogar tudo nas costas do novato. Mas o diretor não ficou convencido. Porque depois que dispensou os demais. Obrigou o Suquinho a ir com ele batendo de porta em porta. Para encontrar o tal Jimmy em guia. Eu não queria estar lá. Quando eles chegassem ao meu trailer. Então depois que voltei para o camping. Disse para o pessoal comer rápido. Para não perder a festa na piscina. Achei que a piscina seria o lugar onde estaria seguro. Mas quando chegamos lá. Percebi que estava enganado. Ao que parecia. A combinação de música alta. E a luz da lua. Deixou o pessoal ainda mais maluco. E não era só a molecada dessa vez. Os adultos também. Um bando de pais tinha transformado. A parte rasa da piscina. Num verdadeiro turbilhão. Alguém tinha lubrificado o escorregador. E as pessoas estavam deslizando. A mais de 100 quilômetros por hora. Tinha um filme no telão. Perto da parte funda da piscina. E quem fez a programação. Deveria ter escolhido alguma coisa mais apropriada. Para um evento familiar. A mamãe nem deu bola. Para o que estava rolando na piscina. Tinha um monte de atividades no gramado. E ela queria que a gente participasse de todas elas. Entramos na competição de estourar balões. Mas ficamos em último lugar. Porque o Manny não tinha peso suficiente. Para estourar a primeira bexiga. A mamãe fez o papai entrar no concurso de maior barriga. Mas ele não passou da primeira rodada. Manny entrou sozinho num concurso de comer cachorro quente. E não faço ideia de onde aquele garoto conseguiu enfiar tanta comida. O Roderick e eu participamos de uma corrida de revezamento. Em que precisávamos girar cinco vezes. Em torno de um taco de beisebol. Antes de passar a vez para outra pessoa da equipe. Só que enfrentamos dois caras. Que tinham saído do concurso de comer cachorro quente. Então a coisa ficou um tanto feia. A mamãe tentou me convencer. A participar de um concurso de dança mãe e filho. Mas por nenhum dinheiro do mundo. Eu toparia isso. Entrei no concurso de comer tortas. Porque pensei que poderia ganhar. Só que ao mesmo tempo. Estava rolando uma competição de mergulho de barriga. E o meu lugar era o mais próximo da piscina. Por falar na competição de mergulho de barriga. Acabou subindo gente demais um trampolim. Que não tinha sido projetado. Para aguentar todo aquele peso. Depois que acabaram as atividades. A mamãe chamou a gente para entrar na piscina. E dar uma nadadinha em família. A piscina estava lotada. E ninguém conseguia nadar. As únicas pessoas que pareciam se divertir. Eram as que estavam nos colchões de ar. Só que não tinha mais nenhum sobrando. E quem tinha um. Não abriria a mão. Aí a mamãe viu uma boia enorme. E desocupada no meio da piscina. Era tão grande. Que devia ter sido tirada de um pneu de avião. Ou coisa do tipo. Então nadamos o mais rápido possível para lá. Antes que alguém a pegasse. A boia era tão grande. Que era quase impossível de subir. Mas com um pouco de trabalho em equipe. Nós conseguimos. Lá em cima descobrimos. Porque não tinha ninguém naquela coisa. Depois que fomos jogados da boia gigante. A mamãe decidiu que estava satisfeita. Da festa na piscina. E fiquei me sentindo meio mal. Porque sabia que ela queria que a noite fosse especial. Já tinha um monte de gente indo embora. Mas também apareceram os retardatários. Que estavam chegando a festa. E alguns deles eram bem familiares. O resto da minha família saiu da piscina. Mas resolvi ficar esperto. Não sabia se aqueles adolescentes. Iriam me reconhecer ou não. Mas era melhor não arriscar. Ainda tinha um monte de gente na piscina. Então não foi difícil me esconder. Mas quando os caras entraram na água. Ficou bem mais complicado permanecer fora do campo de visão. E a minha situação piorou ainda mais. Com a chegada de duas outras pessoas à festa. Eu sabia que o diretor do acampamento estava atrás de mim. Então decidi fugir na minha única direção possível. Que era para baixo. Mergulhei para o fundo da piscina. E fiquei lá. Minha ideia era continuar lá embaixo. O quanto eu aguentasse. Eu já estava quase sem oxigênio. Quando uma coisa esquisita aconteceu. Rolou um clarão. Como se alguém tirasse uma foto com flash dentro da água. Depois todo mundo começou a sair da piscina. Dez segundos depois. Não sobrou ninguém além de mim. E foi só então que eu voltei para a superfície. A primeira coisa que percebi foi a chuva. Que caía para valer. Então um raio brilhou no céu. O que explicava porque o pessoal estava com tanta pressa de sair da piscina. Os adolescentes e o suquinho não estavam mais por perto. Nem a minha família. Não queria mesmo ser eletrocutado. Então cheguei a conclusão de que era melhor dar o fora dali também. Saí de perto da piscina para voltar ao trailer. Só que no escuro e na chuva. Não estava sendo fácil encontrar o caminho. Então caiu um raio gigante. E pelo barulho que fez. Pareceu ter acertado alguma coisa ali perto. Aí a sirene da recepção começou a tocar. O que só deixou tudo ainda mais estressante. Percebi que se ficasse mais tempo lá fora. Ia acabar torrado. Mas ninguém dos trailers de luxo. Queriam me deixar entrar. Finalmente encontrei o nosso trailer. E quando eu abri a porta. Vi que a família toda já estava lá. A mamãe explicou que pensou que eu tivesse vindo correndo na frente. Quando a chuva começou. E que era um milagre eu estar bem. Na real eu também achava. A tempestade tinha vindo bem na hora. E quase cheguei a pensar que fosse obra de uma força maior. Ou talvez fosse só uma grande piada cósmica. Porque se tem uma coisa que eu aprendi hoje. É que Deus tem senso de humor. Continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.